Legal, estamos de volta com as nossas transmissões ao vivo pelo canal do YouTube da Unisanta na nossa feira de profissões, uma versão online, isso mesmo, aí para poder levar a você informações importantes sobre as carreiras, nós não teríamos outra opção neste momento de isolamento, de pandemia, um cenário atípico que nós acreditamos que vai passar e já está passando e claro que nós estamos aqui tomando todos os cuidados, seguindo todos os protocolos da área de saúde, de segurança, estamos aqui com o nosso álcool em gel, máscaras, só retiramos para estar falando com vocês durante a apresentação da feira, nossos convidados, pessoal que está aqui na técnica atrás das câmeras também com máscaras, enfim, temos que fazer a nossa parte, acreditando que com isso, quanto mais colaborarmos, mais rápido vamos chegar aí a um novo normal, claro que voltando de uma forma mais cuidadosa, talvez aí com outras medidas diferentes na rotina da gente, no dia a dia, mas sabendo que estamos caminhando para frente, vem sendo mais um desafio e é isso que a gente vai tratar também, agora batendo um papo com a nossa coordenadora do curso de psicologia da Unisanta, professora Gisela Monteiro, um curso que teve aí também bastante procura entre os nossos cursos aqui da feira de profissões, de interessados, sabemos que até este momento ele faz com que as pessoas se voltem mais para a reflexão, reflexão da vida, reflexão do seu relacionamento com os outros e nós vamos conversar um pouquinho sobre o curso de graduação da Unisanta, como ele prepara para o mercado do trabalho, a sua estrutura que é diferenciada, não é mais um curso, curso, aliás o curso de psicologia, ele iniciou este ano, estamos aqui com a primeira turma que começou agora em março, mais um curso que foi aprovado pelo Ministério da Educação, já com um conceito excelente na sua autorização de curso, então a professora Gisela vai trazer para a gente esses diferenciais, quais são as aptidões que são importantes para o profissional que quer exercer esta profissão, que quer entrar na área da psicologia, é isso que a gente vai saber agora e se você quiser fazer alguma pergunta, só entrar aí no nosso chat, ok? Faz a sua pergunta e a gente vai recebendo aqui e vai passando para a nossa convidada. Lembrando que depois da palestra de psicologia, a gente vai bater um papinho rápido aí de uns 30 minutos, a professora Gisela continua com a gente e aí para falar de um outro assunto, que não é a psicologia, né? Mas acaba envolvendo um pouco, é a escolha da profissão, talvez você está aí do outro lado, ah, mas eu já ouvi, estou desde o primeiro dia aí na feira de profissões, ouvi tantas carreiras legais, tantas áreas interessantes, mas o que será que eu faço? O que será que tem a ver comigo? Então é isso que a gente vai discutir depois deste primeiro momento, a professora Gisela continua conosco, aí falando sobre a escolha profissional, o que pega nessa hora. A gente sabe que pega, né? Então a professora Gisela vai nos ajudar aqui, dar algumas orientações para que você possa ter aí um norte, para você ter uma luz no fim do túnel. Chega de papo, vamos conversar com a professora Gisela, muito boa tarde, obrigado pela sua participação, presença aqui na nossa fila de profissões, dessa vez de forma online, professora. Eu que agradeço o convite, estou super feliz de poder falar de um curso que finalmente começou, a gente estava esperando a aprovação aí do MEC, uma etapa burocrática que tem o seu próprio tempo, mas em março, comecinho do mês de março, nós recebemos autorização com uma nota boa, como o Christian falou, uma excelente nota, e começamos o curso dia 23 de março de forma online, e o curso está aí, com uma quantidade boa de alunos, a classe funcionando, e já colocamos o curso para rodar, então estou bem feliz de poder falar de algo que já está acontecendo. Maravilha. Professora, vamos começar então falando um pouquinho da estrutura do curso, a duração, o período em que ele é oferecido, se é de manhã, se é à noite, a duração do curso, e eu gostaria que a senhora falasse para a gente um pouquinho de cada ano, né? O que que o aluno que escolher fazer psicologia aqui na Universidade de Santa Cecília vai encontrar em cada ano do curso, as disciplinas, a parte de, parte prática, de estágios, né? Dá uma explicação para a gente, para a gente começar a mergulhar no mundo da psicologia. Então, vamos falar em termos gerais, é um curso de cinco anos, né? É um curso com uma carga horária grande por exigência do MEC, porque, veja, a gente está passando agora por um momento aí de isolamento, dessa crise de saúde, que é uma crise também econômica, o país envolvido numa situação política também bastante difícil, e a psicologia tem sido muito requisitada, né? Então, campo de trabalho, necessidade de acolhimento, de ajuda, de compreensão desse momento, a psicologia tem tido um campo bastante fértil para trabalhar. E o curso em cinco anos, por quê? Porque a gente pode pensar que como eu sou, ou por que eu sou como sou, né? Porque eu sou Gisela, será que se eu tivesse nascido em outro país, eu me desenvolveria do mesmo jeito? Será que eu tivesse nascido em Santos, como eu nasci com outro pai, a mesma mãe, eu tivesse sido diferente? Então, a gente tem um conjunto de situações que são a condição natural da personalidade, o jeito da minha condição, que eu nasço individualmente. A gente tem hereditariedade de pai e mãe, dos troncos dos troncos das famílias de pai e mãe. A gente tem, por outro lado, uma situação de ambiente, né? Cultural, socioeconômico. Tem um autor que fala, acho bastante interessante, que o CEP determina muito de quem eu vou ser, né? Eu nascer no bairro do Gonzaga, ou nascer na zona noroeste em Santos, eu nascer numa periferia do Rio de Janeiro, ou no alto de um morro, nascer num país de terceiro mundo, de primeiro mundo, se é que a gente ainda usa essa qualificação. Então, a determinação e o conjunto de influências que existem sobre cada pessoa e sobre os grupos sociais é enorme. É uma variedade grande de situações. Então, estudar o comportamento humano e o funcionamento psicológico é algo bastante complexo. Quando a gente reparte em disciplinas e ao longo de cinco anos, é uma tentativa pedagógica, né? De compreender as partes para que, mais para o final do curso, a gente possa restaurar o todo, né? Então, a gente tem ramos dentro do curso. Primeiro, o que eu acho importante dizer, a gente tem uma parte prática, né? O estágio começa no primeiro semestre. Então, que estágio a gente faz no primeiro semestre? É um estágio com poucas horas, mas ele inclui a experiência de observação, treino de observação, né? Como que, o que eu posso descrever do que eu observo do comportamento humano. Num segundo ano, a gente vai ter um treino, que também é um estágio, sobre a entrevista, né? As estratégias, as formas de eu iniciar uma relação. A entrevista já pressupõe uma relação. Num terceiro ano, a gente já vai poder fazer projetos de intervenção, né? Pensar que estratégias eu tenho para eu atuar com alguém. E a atuação propriamente dita aí, esses três estágios, esses três anos de estágio, a gente chama de estágios básicos. A partir do quarto ano, a gente tem os estágios específicos, que aí eles acontecem sob supervisão. Então, o aluno, ele vai estar num local que seja um local de trabalho, depois eu vou falar as áreas que a gente tem, e ele vai ter um psicólogo no local onde ele vai estar estagiando e um psicólogo aqui, que a gente chama de supervisor, né? Um professor que vai estar semanalmente orientando e supervisionando essa prática específica que acontece a partir do quarto ano. Então, para a gente falar um pouco, Christian, em termos das áreas, né? Vou começar falando o que a gente tem de novo aqui. A gente tem a psicologia do esporte, é uma disciplina que está na grade curricular. A Unisanta, eu vi um pouquinho de manhã da live do professor Alexandre Galvão, falando do curso de Educação Física. Então, a Unisanta é conhecida, reconhecida, pela sua quantidade de equipamentos, de suporte, de infraestrutura e de acompanhamento, de patrocínio de atletas de diversas modalidades. Então, nós temos uma professora, professora Luara Lobo, que é ex-atleta até, psicóloga, e que vai dar essa disciplina. Então, nós vamos ter estágio aqui dentro, né? Dentro da psicologia do esporte. A gente vai ter psicologia jurídica, que também está na grade curricular. E dentro, além dessas, a gente tem o ramo da clínica, né? De toda a psicologia clínica, da psicologia institucional, da psicologia escolar e uma das ênfases nossas, que é de gestão da área de psicologia do trabalho, de gestão das diversas instituições, das empresas, dos espaços públicos onde a psicologia acontece. Então, a gente tem a psicologia escolar, as clínicas todas. Nós pretendemos montar, vamos montar. Pretendemos não, vamos. É que é um pouco mais para frente, né? No quarto ano e quinto, o aluno vai poder fazer uma triagem, começar a trabalhar dentro de uma clínica que vai ser instalada aqui dentro. Então, nós vamos ter uma clínica psicológica para atender crianças, adolescentes, adultos e idosos dentro da Unisanta. E teremos uma clínica interdisciplinar. Porque nós temos cursos de saúde aqui, a fisioterapia, o odonto, a farmácia e a educação física. E nós vamos fazer um trabalho da psicologia na intersecção com essas outras áreas da saúde aqui. O professor Alexandre Galvão, por exemplo, ele é professor do curso de psicologia. Ele dá a fisio-psicologia no primeiro semestre. Ele já está dando a disciplina. E ele tem um laboratório de fisiologia aqui do exercício. E a gente já está programando atividades, a inclusão dos nossos alunos um pouquinho mais para frente do curso, junto ao laboratório dele. Então, a gente tem essas diversas áreas de atuação da psicologia durante a formação. Então, como todo curso, ela começa de uma formação mais generalista, das disciplinas mais básicas, e vai aperfeiçoando até chegar ao quinto ano. Então, em termos gerais, é um curso que tem a parte prática e a parte teórica amarradas desde o primeiro semestre. E ele, uma resposta aí ao Christian, ele funciona em dois períodos. Como a gente abriu agora a primeira turma, ele está funcionando em um período noturno, mas a gente vai abrir turmas no período da manhã e no período noturno. Professora Gisela, já deu para perceber, e pelo currículo do curso, pela grade, pela estrutura, que é um curso diferenciado. Só pelas disciplinas a gente já entende que vai formar um profissional com um amplo espectro de atuação. Então, uma das perguntas aqui era como é que está a área, a atuação na Baixada Santista para o psicólogo. Acho que não só na Baixada, mas a senhora pode falar num todo, como é que está o mercado de trabalho. Então, a demanda pela psicologia nunca esteve tão em alta. dos últimos três, quatro anos, tem sido um dos cursos mais procurados depois da medicina, tem sido a psicologia. E a psicologia tem avançado e está cada vez mais presente. Então, eu falei na área de psicologia do esporte, da psicologia jurídica, tem do trânsito. E a gente vai, no curso, também abordar áreas que são do sofrimento contemporâneo e que são disciplinas que vão estar na grade, como os transtornos alimentares, que são questões bastante atuais. A dependência química, quer dizer, a gente vai ter uma clínica das dependências que tem tanto de droga, como de álcool, como de jogo, como de trabalho. Então, a gente está falando dependência como um todo. Então, assim, o mercado para o psicólogo, a gente tem trabalho nas escolas, a gente pode dividir em área pública e área privada, em escolas públicas, hospitais públicos, nas instituições públicas e na área privada também de escolas particulares, cada vez maior a demanda por isso. E nas diversas áreas de atuação. Então, a psicologia tem engalgado, é uma profissão nova, se a gente pensar, eu sei bem a data que ela nasceu, que foi a data do meu nascimento, 1962, eu sou contemporânea do nascimento da psicologia no Brasil, da regulamentação da profissão. Então, ela é uma profissão regulamentada, que tem o seu conselho federal, seus conselhos estaduais, que fiscalizam e orientam a forma de atendimento. Então, assim, em termos de demanda, de possibilidade de trabalho, é claro, o mercado existe, está aí, mas como todo o mercado, a gente não vê hoje em dia uma área que esteja sobrando, talvez nessa situação aí de enfermeiros, fisioterapeutas, mesmo psicólogos para trabalhar na área de saúde, então, o espaço para o trabalho existe, e a gente está querendo formar um profissional bem contemporâneo às necessidades atuais. Legal, professora, é importante a gente ressaltar que como o curso, ele nasce agora, neste momento, até nesse cenário, ele está totalmente atualizado, com disciplinas novas, às vezes você vai pensar em fazer o curso de psicologia numa instituição que, não desmerecendo nenhuma instituição, óbvio, mas é importante observar se a grade curricular, ela está atualizada, ela está contemporânea, ela está trazendo aquilo que o mercado agora está exigindo realmente desse profissional, e isso a gente observa no curso de psicologia da Unisanta, que chegou aí para fazer a diferença. Então, essa pergunta do mercado de trabalho foi da Aline, a quem a gente agradece a participação, também tem uma pergunta interessante, professora da Karina, ela diz assim, a pessoa que trabalha com a psicologia, o profissional, ele pode acabar tendo conflitos consigo mesmo, acho que ela quer dizer, ao tratar, no caso clínico, ter conhecimento de várias situações, e isso trazer alguma interferência, acredito que seja essa a linha da pergunta aqui da Karina. Karina, essa pergunta é ótima. Veja, a psicologia, quando a gente estuda, por exemplo, engenharia, você está estudando uma estrutura, uma forma de construir ou de compreender uma obra ou uma infraestrutura, quando a gente está estudando psicologia, a gente está estudando a gente mesmo. Então, eu lembro bem, na primeira, quando eu fiz no terceiro ano, aula de psicopatologia, eu me identifiquei com todas, eu me achei bipolar, eu me achei esquizofrênica, depois eu me achei deprimida, porque esses diagnósticos são conjuntos de sinais e sintomas. Então, é um curso que demanda bastante da gente, porque eu lembro quando eu comecei a estudar desenvolvimento humano, eu cheguei em casa e perguntei quanto tempo eu tinha sido amamentada pela minha mãe, porque a importância da amamentação parecem coisas loucas, mas a gente vive isso mesmo. Então, eu sou assim por causa daquilo. Isso significa que, junto com o curso, há uma enorme possibilidade do desenvolvimento pessoal. Então, a gente não pode obrigar o aluno a que ele se submeta a um processo psicotérpico, mas a gente tenta, a gente já começou, a gente sugere isso aos alunos, porque a gente olhar para a gente mesmo e como psicólogo, a gente tem uma única e principal ferramenta que é a relação. A relação que eu estabeleço com outro indivíduo, com um grupo de indivíduos, com um grupo que está dentro de uma instituição e para eu poder me relacionar razoavelmente bem, eu tenho que entender o que é meu e o que é do outro. Então, há uma grande indicação para que a gente faça terapia, para que a gente possa fazer esse processo de autoconhecimento, e é bastante interessante essa perspectiva no curso. Quem vai fazer o curso para se tratar, eu não acho uma boa ideia. Eu acho que se você precisa e quer e reconhece que precisa de ajuda psicológica, procure ajuda psicológica. E se você quer fazer, junto com a ajuda, aprender a psicologia para poder cuidar dos outros, ótimo, perfeito. Mas não tem como fazer um curso sem estar mergulhado em você mesmo. Muito bom, professora. Excelente. Pergunta aqui da Lorraine. Um psicólogo pode trabalhar em quais locais? Então, a psicologia, falei um pouquinho disso já. A gente pode trabalhar no esporte, no trânsito, em planejamento urbano, em toda a área de saúde, desde as unidades básicas às unidades mais específicas, que são os CAPs que atendem pacientes de doença mental, os hospitais, as maternidades, os consultórios particulares, as escolas, o centro de assistência social. A gente tem, na estrutura das prefeituras, o sistema único de assistência social, onde tem bastante psicólogo trabalhando na área de psicologia social. Então, na psicologia jurídica, o trabalho de mediação de conflitos tem sido feito também bastante. Então, o LED Saúde, como de empresas, de recrutamento, de seleção, de treinamento, de melhora do ambiente institucional, de gestão de pessoas, toda a psicologia do trabalho também está incluída como um caminho e um ramo da nossa atividade. Tem outra pergunta aqui, professora. Deixa eu verificar aqui. da Sibeli. Ela gostaria de saber sobre a questão de estágios dentro da grade horária do curso. Quem trabalha, por exemplo, irá conseguir cumprir com esses estágios? Sibeli. Então, a gente pretende oferecer essas possibilidades. Esses estágios, nos três primeiros anos, eles estão incluídos na grade. Então, são mais fáceis de serem cumpridos. Mas os estágios de quarto e quinto ano, como a gente tem essa diversidade enorme e vai ter bastante estágio aqui dentro, né? A gente tem um núcleo de um escritório experimental aqui na área de negócios também, que a professora Cristina Matos trabalha, o professor Aurélio, que é um psicólogo e está nesse curso de administração. Então, a psicologia na interface com a administração e com as ciências contábeis, a gente tem possibilidades de estágio aqui na área de arquitetura, engenharia, que a gente também tem esses cursos aqui na área de saúde. Então, eu acho que é claro que trabalhar e estudar exige uma disciplina, uma organização, mas é perfeitamente possível e a gente vai organizar o curso de forma que o aluno possa fazer tudo isso ao mesmo tempo, desde que ele tenha muita garra, muito gás e interesse pela psicologia, como todo e qualquer curso de nível superior feito com excelência, precisa ter bastante dedicação para poder trabalhar e estudar ao mesmo tempo, né? Muito bom. Vamos aqui a mais uma pergunta. A parte de psicologia empresarial pode ser aplicada de quais formas além do RH? Essa pergunta que chega aqui do Campus, do Campus, colocou o Campus Duda? Então, o termo psicologia empresarial, ele não é muito utilizado. A gente fala de psicologia do trabalho, né? Então, tem toda a parte de recrutamento, seleção, como tem esta parte de gerenciamento das pessoas. Hoje, a gente usa a expressão de gestão de pessoas, né? De gestão organizacional. Veja, não adianta você, às vezes, levar alguém para trabalhar, um psicólogo para trabalhar motivação numa empresa, se os funcionários são mal remunerados, vamos dizer. Se eles têm uma rotina de trabalho quase escravo, eles têm que trabalhar muito mais hora extra, não são remunerados. Então, são questões que, às vezes, o psicólogo, eu já presenciei, não é a minha área de atuação, mas eu estou nessa área há bastante tempo, eu tenho colegas que já lidaram com isso. Eu não vou fazer uma palestra de motivação e você gasta uma grana para me remunerar para eu fazer essa palestra e o seu funcionário está em trabalho escravo. Então, o psicólogo também é chamado, ele pode fazer essa parte de um diagnóstico institucional desta empresa, desta indústria, deste campo, para compreender qual a saúde mental, qual o estado de ânimo e de condição de trabalho dos trabalhadores dessa empresa ou dessa indústria. Isso é uma possibilidade, fora os mais tradicionais, que a gente falou de treinamento, de seleção, de recrutamento. Vamos lá, mais uma perguntinha, parece que deu uma pequena travada alguns comentários aqui no nosso chat, mas já está tudo ok, beleza. Ao vivo é assim, ao vivo e a cores, não professora? É mais animado. É com emoção, né? É com muita emoção. Legal. Professora, vamos ver aqui. Boa tarde, essa vai ser minha primeira graduação, qual conselho você me daria, professor? Para começar a fazer psicologia? É, não ficou muito clara a pergunta do Rian. Essa vai ser minha primeira graduação. Algum conselho de preparação para estudar, para começar a fazer o curso, leituras? Então, eu ia justamente falar disso. Tem duas coisas que são muito importantes para os psicólogos, né? Aqueles, além do autoconhecimento deste processo, que é um processo sem fim, né? O autoconhecimento não é algo que acaba em algum momento. Na medida em que a gente se transforma e se desenvolve, a gente tem sempre o que aprender sobre a gente mesmo. A leitura, eu acho que é bastante importante. Todo o curso, 90% do curso é baseado em leitura, né? Em conhecimento dos autores, das teorias e das áreas específicas que explicam o funcionamento psicológico. E uma outra área que eu acho um outro exercício que eu acho legal é de concentração, né? Porque toda a nossa atividade depende da relação que a gente estabelece com a pessoa, com o nosso paciente, com o cliente, com o usuário, com aquele grupo, com aquela pessoa em sofrimento e a relação precisa que eu tenha uma disponibilidade, que eu esteja presente, que eu esteja atento, que eu faça essa escuta qualificada. Então, exercícios de... Mas quais são exercícios de concentração? parece bobagem, mas não é. A leitura já é um deles, quebra-cabeça grande, não quebra-cabeça de 30 peças, de 500 peças, de mil peças, palavra cruzada, sudoku, escutar música, quer dizer, você ficar envolto, acho que esse momento de isolamento social, muita gente que sofre são as pessoas que não conseguem ficar consigo mesmas, nem se concentrar mentalmente em alguma atividade, né? Então, se você puder, enquanto não começa o curso, fazer exercícios de leitura e de concentração, acho que você... E de autoconhecimento, acho que você já está num preparo para o curso. Professora, pergunta da Vitória. A faculdade tem alguma parceria com clínicas, hospitais para futuros estágios? Sim, sim. Então, além das clínicas aqui, a Unisanta já tem parceria com alguns hospitais da região e a gente vai estabelecer parcerias. a gente não pode fazer agora porque é muito antecipado, né? O momento do estágio vai ser no quarto ano, 2021, 2024, Então, a gente pretende fazer, a gente já tem, a Unisanta já tem parceria com as prefeituras aqui da Baixada Santista para que os nossos alunos possam se inserir nas estruturas como nos CRAS, nos CREAS, nos CAPES, nos hospitais públicos, na rede... É que as escolas particulares, as escolas públicas da Prefeitura de Santos, por exemplo, não tem psicólogo, né? Mas se até lá tiverem, a gente também pretende ocupar esses espaços possíveis dentro da rede pública, sem dúvida. Tá ótimo. Clara pergunta sobre o psicólogo que quer trabalhar na área criminal, deve fazer psicologia jurídica e alguma especialização depois? Então, veja, o curso, como todo curso de nível superior, ele vai abrir diversas frentes para você trabalhar. Quando você obtém o seu CRP, né? Você faz o bacharelado, você faz a sua graduação, você vai ter uma inscrição no Conselho Regional de Psicologia do Estado de São Paulo e você vai poder trabalhar nas diversas áreas. O que a gente vai ter de psicologia jurídica é um tanto para ter uma ideia das possibilidades. Você pode se especializar, existem inúmeros cursos de especialização, mestrado, doutorado, e aí você teria que trabalhar, eu acho que, num fórum, fazer um concurso público para poder trabalhar num fórum. Eu não entendo muito como trabalhar na área criminal de forma independente e autônoma, acho que você teria que estar vinculado a um serviço ligado a isto, né? E eu tenho, por exemplo, uma colega da minha turma muito próxima a mim que trabalha no fórum, então tem concurso público e você se torna psicóloga trabalhando dentro do sistema da organização jurídica e do Estado, né? Patrícia pergunta, professora, um psicólogo que deseja trabalhar com crianças que tenham autismo, deve fazer alguma especialização? Então, a mesma coisa. Na graduação, você vai ter, a gente vai ter a psicopatologia no curso, ela está dividida entre a psicopatologia da infância e da adolescência e a psicopatologia dos adultos. Então, você vai ter noções e poder classificar e compreender o autismo, se você quiser se especializar nessa área, depois não faltam cursos também bastante importantes para você atuar mais especificamente com o autismo. O que eu recomendo quando vocês estão perguntando, por exemplo, fazer psicologia jurídica, autismo e tal, a gente às vezes entra neste curso ou em qualquer outro, o professor Danilo estava falando, você entra querendo fazer crime criminal e acaba fazendo família, você entra querendo fazer, talvez, trabalhar com criança e acaba trabalhando em outra área. Eu sugiro que se você gosta da psicologia, como é que você sabe se gosta de um curso? Na sequência, eu vou fazer aí uma palestra sobre escolha profissional. Se você olha a grade, entra no portal da Unisanta, unisanta.br, tem lá todas as graduações com as grades curriculares e dá uma olhada naquilo. Se te agradar 70%, está de bom tamanho. Não dá para você fazer, quem vai fazer direito ou engenharia ou odonto ou farmácia, sempre tem uma coisa ou outra que não te agrada tanto. e na psicologia a mesma coisa. Se você gostar de 70% daquilo ali, já é o suficiente. Não se feche entrando num curso achando que você tem que fazer, trabalhar com criança ou na área criminal ou o que quer que seja. Fique mais solto e mais aberto que é grande a chance de você acabar mudando a sua escolha. tem mais uma pergunta a gente está terminando já essa primeira parte professora que a gente vai para a escolha profissional de um modo geral mas vamos aqui são muitas perguntas chegando um curso que instiga bastante uma área bastante interessante curiosa porque mexe com o comportamento mexe com a mente com as pessoas e uma pergunta que chegou aqui sobre a parte da psicanálise é aprofundada no curso? então antes para quem que é? Aqui foi o Campos Campos antes de responder o Campos eu vou falar o seguinte o meu e-mail é gisela arroba unisanta ponto br provavelmente eu não vou ter tempo de responder todas as questões gisela com g e um l só não é giselle não me confunda com a giselle bint embora eu seja parecida com ela não precisa me confundir gisela arroba unisanta ponto br que vai estar escrito aí embaixo pode mandar e-mail para mim se eu não conseguir responder aqui eu me disponho a responder depois então Campos a psicanálise sim é uma das áreas dentro da psicologia clínica existem alguns campos teóricos que explicam a teoria e a técnica do atendimento e a psicanálise é um deles que a gente opa bati meu relógio aqui a partir do segundo ano a gente vai ter três anos consecutivos de psicanálise começando com Freud com os autores subsequentes da escola inglesa da escola francesa então a psicanálise é uma área que nós vamos ter bastante aqui no curso sim bacana vamos fazer aqui a última pergunta professora deixa eu ver aqui já falamos das parcerias dos estágios assim a unisanta vai oferecer atendimento psicológico para a comunidade vai vai então a nossa clínica vai funcionar a partir do quarto ano do curso aqui a gente vai fazer triagem para atendimento de crianças adolescentes e adultos de forma então nós vamos nos integrar os alunos do curso de psicologia vão nos integrar as clínicas que já existem existe uma clínica de fisioterapia existe a parte de da farmácia de orientação a odonto a clínica do odonto que é gigantesca então tanto nós vamos participar com essas outras áreas como teremos a nossa própria clínica psicológica aqui sim para atendimento à comunidade nos moldes recomendados pelo conselho legal informar também para vocês que o curso de psicologia da unisanta está sendo oferecido no vestibular com ingresso para turmas no segundo semestre então se você tem interesse já concluiu o ensino médio ou está concluindo até o meio do ano e quer fazer o curso de psicologia presencial claro da unisanta o vestibular está com inscrições abertas nós estamos realizando neste momento a prova digital então você faz o vestibular esta prova online na comodidade da sua casa com toda a segurança e sendo aprovado você já tem aí promoções especiais são descontos que estão sendo oferecidos não só para a psicologia mas para todos os cursos aqueles que ingressarem agora já no segundo semestre então você inicia com esse desconto são descontos aí de até 56 57% e esses descontos variam conforme o curso e acompanham o aluno até o final do curso então você entrando agora no segundo semestre você tem a primeira mensalidade com 50% de desconto e depois ao decorrer do curso você vai ter esse desconto dentro da promoção que a unisanta oferece para os ingressantes do vestibular então a gente vai agora para um intervalo muito rápido e voltamos para conversar ainda com a professora Gisela se deixasse a gente ficava aqui o dia inteiro falando de psicologia que é muito bacana eu sou suspeito porque adoro essa área e a gente volta com a professora Gisela mas aí para falar sobre a escolha profissional você que estava nos assistindo de psicologia fica aí também a escolha profissional é para todo mundo que ainda está em dúvida não sabe que curso escolher é sobre isso que a gente conversa já já a gente já volta aproveite este momento e deixe as oportunidades entrarem em sua vida vestibular digital unisanta faça a prova sem sair de casa notas máximas do MEC em cursos presenciais e à distância preços acessíveis e descontos especiais durante todo o curso inscrições gratuitas vestibular.unisanta.br universidade Santa Cecília top 10 do Brasil em inovação legal estamos de volta aqui na nossa transmissão ao vivo da feira de profissões versão online desta vez e recebendo a professora Gisela Monteiro coordenadora do curso de psicologia da Unisanta e agora ela vai deixar um pouquinho de falar do curso de psicologia para orientar você que não sabe que carreira que profissão escolher como identificar habilidades em relação às profissões existentes enfim te dá aí uma orientação a gente espera que esse bate-papo possa esclarecer claro que a gente a gente não vai fechar e resumir o assunto você pode buscar mais informações junto aos profissionais pessoas que você conhece que exercem profissões distintas esse contato com profissionais vai ajudar bastante isso a professora Gisela vai falar e então pode mandar a sua pergunta também aqui para a gente no chat nós vamos estar respondendo então a partir de agora o tema é a escolha profissional o que pega nessa hora professora o que pega nessa hora pode responder para a gente muita coisa pega nessa hora antes de começar a destrinchar o que pega nessa hora vamos falar no nosso e-mail repetir meu e-mail é gisela arroba unisanta ponto br se você tiver dúvidas sobre escolha profissional sobre o curso de psicologia pode mandar e-mail que a gente responde tá bom então muita coisa pega nessa hora a primeira coisa que a gente pode falar é sobre o futuro as pessoas os cursos superiores as graduações demoram 4, 5 anos e a gente fica tentando adivinhar como vai ser o mundo daqui a 4, 5 anos e que áreas vão ter possibilidade de trabalho e tem um mercado aberto a gente já pode perceber que se tem uma coisa que não dá para prever o futuro quem viria aqui em janeiro a gente estaria em maio nesta situação fomos atropelados por um estamos no meio de um furacão aí uma pandemia que virou tudo do avesso até então duas grandes áreas que as pessoas preveem que tem um estavam num crescimento uma delas é a área de saúde que veio agora se confirmar nesta situação e a outra é uma área de entretenimento essa área de entretenimento no momento ela está toda sendo feita online sendo feita de forma remota mas o entretenimento teatro cinema televisão multimídia produção musical jogos o entretenimento tem sido os estudiosos falam que é um campo mais aberto agora não adianta você tentar escolher uma área para qual tenha trabalho com risco da realidade mudar se você também não tem nenhuma afinidade é importante que você perceba aí que gostos você tem que habilidades você tem então uma das coisas é a gente pensar no mercado do trabalho veja é como se a gente pudesse não sei se vocês já conhecem o que a gente chama de mapa mental não existe uma hierarquia sobre escolha profissional é como se a gente fosse um tronco de uma árvore existem vários ramos dessa árvore um ramo da escolha é pensar no futuro no mercado o outro ramo seria pensar em termos do que que você de realizar essa escolha se você é um jovem que está no ensino médio a escolha profissional é talvez a primeira grande escolha que você vai fazer na sua vida e quando a gente escolhe uma coisa eu falo disso com muita tranquilidade porque eu fiz dois cursos superiores de cinco anos eu entrei na faculdade de arquitetura com 17 anos me formei aí depois eu fui trabalhar em grupo participar de um grupo me interessei por psicologia e eu até hoje eu tenho muito interesse eu gostaria de fazer jornalismo como o Christian de fazer história mas na área de humanas eu gosto muito filosofia então assim se você tem cinco coisas que você gosta cinco cursos que você pensa em fazer quando a gente escolhe um a gente deixa quatro e a gente tende a focar no que a gente abandona e não no que a gente escolhe então toda escolha pressupõe uma perda isto é um fato é importante a gente ter claro isso de que ao escolher o curso C eu abandonei o A, B, C, D e E tá certo? como que eu vou saber as pessoas perguntam assim como é que eu vou saber se eu estou escolhendo certo? a resposta é você não vai saber não tem como a gente saber eu gostaria muito de poder até a gente estava discutindo aqui antes de fazer alguma ajuda na escolha de profissional algum tipo de teste mas se a gente fizesse um teste só online é muito pouco a diversidade a complexidade de cada um e dos aspectos envolvidos na escolha profissional são grandes para a gente dar uma resposta mais rápida não se fie em horóscopo o horóscopo tem 12 tipos de pessoa e a mente humana o comportamento humano ele é muito mais variado do que 12 tipos de pessoa então quando a gente escolhe alguma coisa a gente corre um risco e ser adulto fazer escolha pressupõe correr risco você correr o risco de escolher este curso e não aquele esta faculdade e não aquela e mudar de cidade escolher esta cidade e não aquela e namorar este cara ou aquela menina e não o outro a maturidade pressupõe escolha e escolha pressupõe risco e eventualmente perda então tenha em mente que você não tem como garantir que vai dar certo está certo? Agora professora Gisela acho que é interessante a gente talvez ir por um lado de pensamento de que cada um de nós tem um pouco de habilidade em cada área e algumas dessas habilidades se sobressaem em relação a outras porque às vezes causa justamente aquela confusão na cabeça do vestibulando do aluno do ensino médio não, mas eu gosto de escrever mas gosto também um pouco de cálculo gosto de tratar com pessoas mas gosto da parte de criação e aí causa aquela confusão porque você se vê às vezes em várias áreas que nem você mesma disse em relação a esses testes que dizem muito e não dizem nada então é interessante talvez a gente entrar nessa seara de que algumas habilidades se sobressaem e é importante tentar identificar e conhecer a si próprio não é isso? Então um outro ramo desta árvore que a gente falou de futuro a gente falou de escolha agora falar disso de habilidades e interesses uma das coisas que a gente faz quando vai fazer uma que a gente chama de escolha profissional de ajuda neste processo é ajudar o aluno ou a pessoa a ela se conhecer então uma das coisas é o que você tem facilidade a gente tende a menosprezar o que a gente faz fácil se você desenha fácil você fala isso não é habilidade qualquer um faz não não é qualquer um que desenha bem e o que é fácil para você você pode ter nascido com essa característica com este dom e se você o aperfeiçoa você está na frente de outras pessoas então veja que coisas você tem habilidades que coisas você tem facilidades o que te interessa quando você está aí nesse isolamento social à toa e você entra lá no youtube no facebook ou no mar da internet o que que te interessa você procura o que né áreas você gosta de ver filme você gosta de esporte você gosta de ficção científica você gosta de música você gosta de filosofia então que áreas uma das coisas é dentro da escola por exemplo do ensino médio que disciplinas que te interessam mais que você tem facilidade você pode por exemplo ter facilidade em matemática e não gostar de matemática tá certo então são coisas diferentes pense no teu interesse por que que eu estou falando isso veja você conhecer como você é por exemplo a introspecção e a extroversão quem é mais introspectivo a gente tem hoje um conhecimento comum de pensar que quem é extrovertido é mais feliz e tem mais chance de dar certo não é verdade existem um conjunto de áreas de trabalho que precisam de pessoas analíticas e reflexivas né então quando a gente estava falando aqui usando o exemplo do Danilo que estava falando antes de mim professor Danilo do direito se você é um juiz você tem que julgar alguma coisa você tem que pensar sobre aquilo na parte toda de análise ser professor ser psicólogo mesmo na área de economia de você pensar sobre um investimento então não necessariamente todas as profissões precisam que você seja vendedor tá certo você não é o cara bom de sair por aí falando coisas mas você pode ser o cara que dá muito material e estuda muito um aspecto que fornece informação para o vendedor vender tá certo então a introspecção é a pessoa que gosta mais do silêncio mais da tranquilidade de menos gente o extrovertido já é o que chega em casa liga a televisão rádio quer estar com todo mundo é o que está sofrendo agora no isolamento social porque ele gosta da muvuca do agito do rolê de estar com um monte de gente então não é melhor nem pior ser introspectivo ou ser extrovertido são jeitos diferentes de funcionar então é importante que você reconheça qual é o teu jeito o que tem a ver com você tá certo e saiba e pense sobre você mesmo um jeito por exemplo se eu pedir para você escrever uma página sobre a sua mãe vai ser fácil você vai colocar um monte de coisa fazer uma redação bem fácil se eu perguntar pedir para você fazer uma página sobre você mesmo é mais difícil a gente tem mais facilidade em olhar para fora do que olhar para dentro uma coisa que você pode fazer é perguntar para as pessoas com as quais você convive seus parentes seus familiares próximos seus amigos próximos como eles te enxergam como eles te veem e que características eles acham que você tem para te ajudar a mapear esses interesses esses gostos esses prazeres por que tudo isso é importante porque se a gente conseguir gostar do que faz do nosso trabalho a gente isso para mim é um sucesso sucesso não é ter dinheiro claro que ter dinheiro é uma beleza um conforto mas se a gente tiver uma grana suficiente para a gente viver com um certo conforto acho que já é alguma coisa agora profissionalmente para mim sucesso é poder viver fazendo o que eu gosto de fazer o Adib Jateni que era um cirurgião cardíaco foi ministro da saúde uns anos atrás deu uma entrevista e ele falou assim trabalhar não mata o que mata é a raiva então você trabalhar 12 horas por dia num troço que você odeia e que você precisa para poder sobreviver é uma desgraça se você puder trabalhar 6, 8, 10 com o prazer esse tempo ele parece muito menor claro que não é o tempo todo prazeroso maravilhoso trabalhar tem as suas dificuldades mas poder estar envolvido num trabalho que te dá algum prazer que você gosta vai te fazer ficar atualizado se manter envolvido presente sempre acompanhando o desenvolvimento da tua profissão por isso que poder encaixar essa escolha junto com o futuro com as tuas habilidades competências e até o que cabe na tua realidade você tem condição de fazer uma faculdade de 5 anos a área que você escolheu só tem arqueologia que só tem na USP sei lá não sei estou meio que chutando mas um curso mais raro que não é ofertado engenharia acústica é difícil eu não tenho condição de fazer faculdade no Rio Grande do Sul então o que é possível um outro dado um outro ramo é você pensar na sua realidade na sua realidade econômica social da distância se é um curso online a gente tem muita graduação aqui aqui na Unisanta por exemplo tem um leque enorme de cursos presenciais de cursos à distância então outra coisa também é você pensar na sua realidade nas suas condições para juntar esses fatores todos aí numa escolha que vai ser um investimento que vai ser um risco mesmo que você mude de área eu estudei arquitetura 5 anos fui fazer psicologia eu gosto quando as pessoas falam assim você não tem cara de ser psicóloga eu acho legal porque não sei se psicólogo tem que ter cara arquiteto tem que ter cara juiz tem que ter cara as coisas se misturam e eu não desprezei esses 5 anos não foram 5 anos perdidos foram 5 anos que eu me soltei era uma pessoa super tímida que eu conheci gente então a gente mesmo que no meio do caminho você comece a fazer um dois anos de um curso e corrija a rota para outro não há problema não há problema professora Gisela é importante essa questão de mudança de direção porque as pessoas ficam com esse medo como você falou as vezes é preciso abandonar algo para escolher outro também tenho uma experiência própria não foi de cursar duas duas graduações mas a minha educação de ensino médio foi voltada para a área técnica a gente já conversou até sobre isso e eu fiz a parte de técnico de eletrônica essa área de exatas e quando chegou a hora de fazer a faculdade me bateu aquela dúvida tudo me levava para fazer dar continuidade fazer uma engenharia que é um excelente curso tem um excelente mercado de trabalho mas parei e pensei será que eu vou ser mais um engenheiro ou o engenheiro e aí eu fiquei naquela dúvida foi interessante que numa das aulas que eu tive do curso técnico uma professora chegou para mim e falou assim Cristian você escreve bem você tem uma boa voz não sei o que aquilo despertou para uma área que eu não tinha pensado e aí fui fazer o curso de rádio um cara da área de exatas um curso técnico de eletrônica fiz um curso de radialista de locutor depois eu percebi que eu poderia ampliar mais e falei por que não fazer jornalismo sou aluno da primeira turma de jornalismo aqui da Unisanta e assim não me arrependo de ter dado uma guinada dado uma invertida naquilo que parecia ser um caminho já traçado então é muito importante você fazer essa pausa essa reflexão e se precisar mudar né professora mudar enquanto você tem tempo e mesmo assim mesmo se esse tempo que eu digo é muito relativo porque tem pessoas que mudam de área já formadas é isso que eu ia falar há um tempo atrás eu dei uma entrevista aqui para a TV Santa Cecília sobre pessoas na faixa dos 40 30 e muito 40 e tanto que queriam fazer uma outra mudar de área de profissão isso é tarde demais isso é tarde demais primeiro que assim quando a gente pensa a gente não tem só um talento né eu tenho um amigo Luiz Antônio Cancelo que é um excelente psicólogo excelente terapeuta excelente professor excelente escritor e excelente violonista ele toca violão muito bem ele escreve muito bem ele ensina muito bem ele é um ótimo psicoterapeuta então assim por que a gente tem que ter tudo bem é o Cancelo é uma exceção mas você pode desenhar bem e ser um bom comunicador o Christian tem uma voz que a voz você até treina em postar mas ele tem naturalmente uma voz bonita então ele talvez se ele pudesse e quisesse ele poderia ter meio a meio eu já tive alguns alunos uma outra universidade onde eu trabalhei muito tempo que eram cabeleireiras e se tornaram psicólogos já dei aula para juiz para padre para freira para advogado para médico as pessoas às vezes falam e para muita gente que adia uma escolha porque não tem condições de fazer então quando a gente pensa a música por exemplo é uma área que tem muita gente tem dentista tinha um grupo de música não sei se ainda existe de dentistas que eram que tinha um grupo que tocava uma banda então você pode conjugar dois talentos duas habilidades duas coisas você não precisa ser eu sou isto ou aquilo você pode ser isto e aquilo e corrigir rotas a partir desse exemplo do Christian a professora acendeu uma luz para ele e ele foi atrás da luz e acabou não significa que ele não tem mais nada a ver com o engenheiro que ele não goste disso eu tenho um amigo que era físico e que foi trabalhar como fiscal numa empresa e que ele continua estudando física como hobby que ele adora física então a gente não precisa colocar como um trilho só pode ser um trem com vários caminhos e você se dê esse tempo o tempo é muito importante para você se conhecer para você experimentar para você estudar pergunte entre no portal das universidades fale com os profissionais da área vá em busca disso faça a sua pesquisa e você sai de um grande conjunto grande de interesses vai tentando afunilar entre dois ou três e aí faz alguma escolha em algum momento você vai ter que escolher não tem muito jeito essa aí o que pega nessa hora é ter que escolher e é importante escolher porque a gente muda de fase pessoal pensando naquela questão do jogo é importante sempre mudar de fase mesmo que você tentou algumas vezes e não foi à frente muda a rota muda a estratégia e segue em frente porque com certeza o sol está aí para todos há espaço para todos os bons profissionais e que são apaixonados pelo que fazem não é isso professor? não dá para ficar parado se você ficar parado a escolha não vai vir até você isso é um processo ativo é um processo que exige que você se dinamize e que vá em busca de informação de contato de experiência de referência então comece esse processo aí muito bem professora Gisela temos muito a agradecer aqui foi uma dupla participação falou de psicologia falou da escolha professora Gisela está aqui na Unisanta à disposição também daqueles que quiserem é lógico que a gente aí tem esse período ainda de isolamento de quarentena mas assim que possível se você quiser conhecer melhor o curso de psicologia que a professora coordena ou conversar com a professora ela vai estar também à disposição aqui na Unisanta como todos os outros profissionais professores diretores coordenadores que querem realmente estender aí a mão e poder ajudar você a seguir na vida e se dar muito bem fazendo aquilo que gosta porque isso é muito importante professora Gisela Monteiro muito obrigado pela presença eu que agradeço gosto muito de participar desses eventos legal